Oi gatunas! Olha eu de volta e dessa vez em outra posição Deixar a penteadeira como fundo pra mudar um pouquinho o cenário Pra vocês não ficarem enjoadas só vendo a cama, 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 cama de zebra Mudar de vez em quando faz bem Hoje vamos falar sobre máscara de cílios Faz tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo Na verdade esse vídeo, gente, ia ser na praia Só que pra mim é revolta, hoje choveu Gente, eu nunca vou na praia Quando eu decido ir à praia é sempre a mesma coisa Sempre chove E como não deu pra rolar o vídeo na praia Eu fiquei aqui em casa muito pau da vida E resolvi mudar o cenário Justificativa do cenário é essa, tá gente? Bom, vamos ao top 5 que é o motivo desse vídeo Eu fiz aqui uma seleção, botei até aqui na sacolinha Das máscaras que eu mais gostei no ano de 2012 Praticamente aquele especial que tem no Faustão Dos melhores de 2012 Então, eu fiz um top 5 das máscaras A primeira, as duas primeiras, vamos O que é óbvio, né? Muitas meninas falaram dela, muito bem dela Não só esse ano, como nos últimos anos E elas não perderam o posto Então, o primeiro e o segundo lugar Fica praticamente as duas, assim, empatadinhas, sabe? Mas tem uma pequena diferença ao meu ponto de vista Que são as duas máscaras Deixa eu botar as outras aqui São as duas máscaras da Maybelline A The Falses, que é a roxinha E a The Colossal, que é a amarelinha A The Colossal, apesar de ser a mais favorita Mais favorita, nem sei se tá certo falar A predileta de muitas blogueiras Ela tomou o segundo lugar Por quê? Eu gosto muito do efeito da The Falses Que ela deixa um efeito, assim, é... Ela longa, mas o foco dela, pelo menos em mim Ela dá esse resultado Ela dá um cílios bem volumoso Bem bonito Então eu uso ela como segunda máscara Geralmente eu uso a amarela Depois eu uso a roxa A amarelinha, ela só perde pra mim O primeiro lugar Pelo seguinte quesito Quando eu passo a Maybelline Eu sempre acabo sujando Rente aos meus cílios Então é o único ponto que ela peca Pra perder o primeiro lugar A amarelinha Já não acontece tanto com a roxa Não sei por quê que acontece isso Não sei se é só comigo Seu problema sou eu Depois comentem aqui embaixo Se isso acontece com vocês É... por isso que ela perdeu o primeiro lugar Não é que ela não tenha efeito Que ela não seja boa Não, só por isso Que ela suja aqui um pouquinho Rente aos cílios Então, primeiro lugar The False Porque ela tem um resultado incrível Deixa os cílios perfeitos E tem um preço bem legal Segundo lugar The Colossal Que também é perfeita E deixa os cílios bem longuinhos Então a dupla seria Ganhadora de todas as máscaras E super recomendo O terceiro lugar, gente Vai pra uma marca de maquiagem Que assim, foi revelação Pra mim em 2012 Se tivesse um prêmio Revelação de maquiagem em 2012 Aqui no blog Com certeza seria Quem disse Berenice Que é do grupo Boticário Pra quem não sabe ainda disso É da Boticário A quem disse E por enquanto só vende em São Paulo Mas reza a lenda Que em breve terá lojas em todo o Brasil E que eles vão ter loja virtual também Então meninas de outras cidades Assim como eu Que moro aqui no Rio de Janeiro Não vão precisar ir a São Paulo Pra comprar maquiagem Tomara que a quem disse Berenice Realmente faça isso em 2013 Né, gente? Dedinhos cruzados Pra que isso aconteça A máscara que eu testei Em 2012 Da quem disse Foi a máscara para volumes Na quem disse Tem um conceito bem legal Pra máscara de cílios, gente Eles vendem separados O aplicador Do produto em si Então você escolhe Qual aplicador que você quer E qual produto você quer Se você quer volume Se você quer alongamento Eu não quis fazer uma mistura De aplicador de volume Com conteúdo de alongamento Eu quis uma máscara Pra volume E não me arrependi Foi uma compra muito legal Que eu fiz É uma máscara Que apesar de ser Com foco em volume Ela dá tanto volume Quanto alongamento Eu só não dei o primeiro lugar Pra ela Porque eu ainda Continuo apaixonada Pela da Maybelline Talvez em 2013 Ela assuma o primeiro lugar Porque eu testei Ela comecei a testar em setembro Então eu testei em setembro Outubro, novembro e dezembro Tô há quatro meses testando esse produto É... Vem ela durabilidade e tudo mais Então super aprovada Eu adorei demais Ela ainda não perdeu A Maybelline não perdeu o primeiro lugar Porque eu já venho usando ela Já tem uns dois, três anos E ela sempre me atendeu bem Então eu não acho digno Ela que chegou em quatro meses Roubar o lugar da Maybelline O quarto lugar, gente Ficou com a Avon Essa máscara aqui É a Super Magnif É uma máscara Gente, as fotos E os produtinhos Eu vou colocar com cuidado lá Os nomes Tudo bonitinho no blog No final vocês dêem uma passadinha lá Pra vocês pegarem o nome, tá? É a Avon Super Magnif É uma marca É uma marca Todo mundo conhece a Avon É uma máscara Na verdade, né? Que quando chegou Foi muito engraçado Eu fiquei revoltada Gente, cadê as cerdas desse aplicador Olha pra cá Quem não conhece ainda Vai me entender E quem conhece também Já deve ter passado por isso Aí quando chegou Eu falei Gente, tem alguma coisa errada Não é possível Essa máscara não tem aplicador Isso não vai servir pra nada Fiquei revoltada Que ela chegou super aguada Passava Não tinha resultado nenhum Aí deixei abrir ela um pouquinho Porque às vezes eu faço isso, né? Abri ela um pouquinho Deixei ela secando Uma horinha mais ou menos E ela deu uma endurecida Nesse que ela deu uma endurecida Ficou perfeita Mas não pra aplicar em cima Eu uso ela pra duas coisas Pros cílios aqui de baixo Que é perfeito Não bate, não suja Não deixa aquela sujeira, sabe? Que a gente sempre acaba esbarrando E segundo Depois que eu passo A The Colossal e A The False Eu termino a pontinha dos cílios Com ela Então dá uma preenchida a mais E dá mais volume aos cílios Fica perfeito E também faço o mesmo processo Quando eu uso a quem disse Berenice Depois eu aplico ela O quinto lugar Ficou com a máscara da Kiko, gente A Kiko é uma marca de maquiagem italiana Já venho falar dela nos últimos vídeos É uma marca de maquiagem Que me deixou muito apaixonada Um, pelo fato de ser uma qualidade excelente E dois, pelo fato de ter um preço Muito legal e super acessível Os produtos são bem legais Bem, bem legais mesmo E essa máscara aqui Ela já ganhou assim Minha simpatia Só pelo fato dela ser diferente Olha, o aplicador dela é de bolinha Dá pra ver e espero É uma bolinha Então isso facilitou o que a minha vida? Pra aplicar na parte interna dos cílios E na parte externa, sabe? Esse cantinho de fora E o cantinho de dentro Que a gente sempre acaba batendo A máscara e sujando Ou o nariz Ou aqui a lateral Não é que não possa fazer isso com as outras Geralmente quando eu vou aplicar com a outra Eu viro e uso a cabeça do pincel Até nos cursos de maquiagem Eu falo isso pras meninas Mas já tendo uma máscara desse jeito Melhor ainda, né? Então depois que eu passo as máscaras Eu passo aqui no cantinho E na parte externa Pra confirmar que tem um rímel E pronto Aliás, rímel não, né? Máscara de cílio Que rímel é a marca Então, gente Essa foram Esse foi o meu top 5 Tipo, sei que ser Das máscaras de cílios Número 1 Uh, caiu no chão Peraí Voltei A The False Da Maybelline Número 2 É uma pessoa muito chique, né? Sai jogando a máscara na cama A The Color Eu sou também da Maybelline Número 3 A Davon Super Magnet Número 4 Quem disse Berenice De volume E número 5 A máscara da Kiko Que eu não sei o nome Mas é a única que é verde Eu acho E que é de bolinha Tá bom, gente? É isso Esse foi o top 5 De máscaras de cílios Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo E se vocês gostaram Desse tipo de vídeo E querem outros top 5 De outros produtos Escreva aqui embaixo Nos comentários Top 5 De que vocês querem Que eu tento fazer pra vocês Nos próximos vídeos Tá bom, meus amores? Beijos gigantescos pra vocês Tchau, tchau E até a próxima